Apoio 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 cuida pra cuidar hoje é 15 de setembro e a pena que hoje hoje é mato, dá uma voltinha aqui por perto mesmo, pena hoje aqui é mato, dá uma voltinha aqui no colo dos macacos, dá um banho de sol, cuida para cuidar, se é pilulitinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.